Fala, Deus! Fala, Deus! Toca-me com o braço do altar. Fala, Deus! Fala, Deus! Sim, alegre, atendo o teu mandar. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem na salvação participar. Fala, Deus! Fala, Deus! Toca-me com o braço do altar. Fala, Deus! Fala, Deus! Sim, alegre, atendo o teu mandar. O profeta, Deus, se aproximando. Considera-se um pecador. Mas o povo santo o queimando. Glória útil para seu Senhor. Fala, Deus! Fala, Deus! Toca-me com o braço do altar. Fala, Deus! Fala, Deus! Sim, alegre, atendo o teu mandar. Muitos são os que vão respirando. Sem ter esperança de ver Deus. Vai de pressa e desanunciando que Jesus nos leva a aparecer. Fala, Deus! Fala, Deus! Fala, Deus! Fala, Deus! Toca-me com o braço do altar. Fala, Deus! Fala, Deus! Sim, alegre, atendo o teu mandar. Fala, Deus! Sim, alegre, atendo o teu mandar. Fala, Deus! Fala, Deus! Sim, alegre, atendo o teu mandar. Fala, Deus! Sim, alegre, atendo o teu mandar. Obrigado.